Qual o propósito dos exercícios espirituais? Exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola Olá! Sejam bem-vindos ao canal Mistagogia. No vídeo de hoje vamos esclarecer qual é o propósito dos exercícios espirituais dinacianos. Santo Inácio sempre foi um peregrino. Assim como ele, cada um de nós está peregrinando ao longo da vida, de um ponto a outro, de uma fase a outra, em busca da visão beatífica de Deus. Os exercícios espirituais pretendem ajudar a cada um de nós, peregrinos, a remover as nossas afeições desordenadas. Para compreender melhor os exercícios espirituais, não devemos confundir afeições com afetos. Os afetos são bons, mas quando estão desordenados, eles nos desviam da finalidade para a qual fomos criados, e se tornam prejudiciais à nossa caminhada. A prática dos exercícios espirituais nos ensina a perceber quais os tipos de imagens que temos na cabeça, e quais sentimentos essas imagens despertam em nós. Isso não é algo difícil. É fácil, basta que nos acostumemos. O livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz, O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas um sopro de vidro e o homem se tornou um ser vivente. Você consegue imaginar Deus criando os anjos e os homens? Para criar os anjos, ele retira centelhas de luz de si mesmo e sopra sobre elas o hálito da vida, e as transforma em seres viventes. Para os homens, ele segura o barro, mistura com uma centelha de sua luz e sopra seu espírito, e o ser humano se torna um ser vivo em um corpo material, com sentidos físicos, emocionais e espirituais. Todos nós somos terra, fogo de Deus e sopro do espírito. Somos luz e pó da terra, sombra e clareza. Não somos totalmente iluminados. Jesus é a luz do mundo. Perceba o seguinte. Somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, com dimensões diferentes. Imagine uma pirâmide. Há pessoas que vivem na base da pirâmide, como qualquer outro animal. Elas vêm, ouvem e sentem como animais, movidas por afeições desordenadas e isentas de racionalidade. Isso é bem pouco perto do que Deus quer para cada um de nós. Há pessoas que vivem no meio da pirâmide. Elas sabem discernir o bem do mal, o positivo do negativo. Exercem apenas a sua racionalidade, mas preferem conservar afeições desordenadas que as impedem de transcender para uma vida espiritual, contemplativa. É de pessoas assim que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Finalmente, no topo da pirâmide, temos pessoas que buscam o viver que vai além do racional, que é espiritual, contemplativo. É a respeito delas que São Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. O homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem está no primeiro nível da pirâmide não possui os outros dois níveis. Quem está no nível racional, o homem psíquico, possui dois níveis, mas não tem o nível contemplativo. Quem está no topo da pirâmide, o homem espiritual, tem os três níveis. Os exercícios espirituais pretendem levar-nos do ver, ouvir e sentir animal, para um ver, ouvir e sentir espiritual e místico. É uma forma de ver a realidade sob um aspecto muito maior do que aquele que está no primeiro ou no segundo nível. As emoções são diversas e muito instáveis, enquanto as emoções são fundamentalmente duas, a consolação e a desolação. A desolação está vinculada àquele que se fecha em si mesmo e procura uma vida egoísta. Está focado para baixo e para trás. A consolação está associada a quem está focado para o alto e para a frente, que tocado por Deus, caminha para Deus e os outros. Deus nos quer como irmãos. Como você está agora? Consolado para Deus e para os outros, ou focado em si mesmo? Desolado, vivendo do passado? Sem conseguir olhar para a frente e para as bênçãos que Deus preparou para você hoje? Em síntese, esse é o propósito dos exercícios espirituais. Eles pretendem nos conduzir a uma peregrinação, na tomada de consciência de nossa natureza divina, como imagem e semelhança de Deus. A prática dos exercícios espirituais nos leva do lugar onde estamos, da mesmice, a um outro lugar onde Deus nos faz chegar. Por isso somos peregrinos ao longo da vida. Ninguém fará nada pelos outros se não der um primeiro passo, e é isso que os exercícios espirituais nos proporcionam. Dar passos, rezar a palavra de Deus, confrontar a própria vida com ela e deixar-se iluminar pela luz que é o Senhor. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo, e que lhe ajude na sua caminhada, para o alto e para a frente. Que Deus lhe dê a consolação de olhar para ele e para os irmãos, tocados pelo amor do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.